Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Andi. E é claro, se tem vídeo novo, tem também um novo local para conhecer. E dessa vez nós fomos até o Instituto Ricardo Brenan para mostrar tudo para vocês. Mas calma, antes do vídeo começar, aproveite para se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, além de curtir esse vídeo e nos contar aqui nos comentários se você já conhece esse lugar. Feito isso, vamos lá! Antes de conhecer o Instituto em si, fizemos uma pequena pausa no restaurante Castelos, que fica bem em frente, mas que você pode acessar sem pagar o ingresso do local. Eles contam com a opção do menu executivo que custa R$ 59,00, incluindo entrada, prato principal e sobremesa. Então aproveitamos essa oferta e amamos o fato de poder fazer adaptações para incluir pratos vegetarianos, o que foi ótimo para mim. Já de barriga cheia, precisamos andar por alguns metros até chegar, enfim, até a bilheteria. Nós pagamos R$ 50,00 na entrada e automaticamente a meia vale R$ 25,00. Caso possa, dê preferência para ir na última terça de cada mês, com exceção da alta temporada, quando há gratuidade para todos. Desde a entrada, o local já chama atenção pela sua arquitetura clássica e majestosa. Mas foi interessante, porque quando fomos estava acontecendo a exposição dos gêmeos, e por isso havia um contraste bem interessante entre esses elementos mais clássicos com os elementos de uma arte mais contemporânea, repletas de cores e com formas que fogem do ideal de beleza das arquiteturas gregas, por exemplo. Passando daquela entrada principal que mostrei para vocês, resolvemos seguir o caminho pela esquerda. E como vocês podem ver, há arte por todo o canto. Então, como fomos bem antes do horário de fechamento, que é apenas às 17h, resolvemos seguir o trajeto com calma e admirando os detalhes. Assim também podemos ir mostrando um pouquinho para vocês, para que possam assistir conosco ao longo dessa visita. O primeiro espaço interno que acessamos foi a Galeria Lourdes-Brenn, que é também a principal do Instituto e também onde acontecem os eventos itinerantes. Ou seja, quando você for, já vai encontrar outra exposição presente nessa área. Quando fomos, estava acontecendo a exposição dos gêmeos, como eu já citei anteriormente, já que desde a entrada pudemos admirar algumas das obras produzidas pelos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo. O nome específico dessa exposição é Nossos Segredos, e Recife foi a primeira cidade do Nordeste a recebê-la. Então ficamos muito felizes em poder admirar de pertinho toda a riqueza de detalhes que havia para conferir nesse sentido, considerando a pluralidade das obras urbanas produzidas por eles. Os irmãos, que ficaram conhecidos como gêmeos, se dedicaram muito ao trabalho que estava sendo exposto por lá. Inclusive, se tratavam de artes que reforçavam os históricos dos mesmos enquanto grafiteiros, havendo explosões de cores, muito detalhes e formas que fogem do comum, nos distanciando de um ideal de perfeição para que possamos conhecer sobre outras formas de fazer arte. Afinal, a arte em si não desrespeita somente a um padrão. Além das obras produzidas por eles, ao longo dessa visita também pudemos conhecer mais da trajetória pessoal dos artistas, por meio de fotografias dispostas em linhas temporais, incluindo desde a infância deles até os dias atuais, sem deixar de lado todo o processo que houve nesse meio tempo para que pudessem conquistar a fama internacional que hoje possui. A partir disso, podemos até mesmo perceber como o estilo deles produzirem arte mudou com o tempo, já que naturalmente conseguiram conquistar novas técnicas, passando a usar elementos gráficos que hoje conseguem pender ainda mais a nossa atenção. E se você já está de olho para quando a exposição Nossos Segredos estiver na sua cidade, já adiantamos que gostamos muito e acreditamos que vale muito a pena e ver de pertinho todo o seu arcivo. Por sinal, ele é bastante completo e conta com gravuras, fotografias, anotações, figurinos, telas, esculturas e muito mais, o que fez com que o ambiente se tornasse único e imersivo a partir das mais de 800 obras que foram expostas ao longo dele. Um detalhe que achamos muito interessante, e não quero deixar de mencionar, é que ao contrário do que estamos acostumados a ver em grande parte dos museus, na exposição nem todas as obras possuíam explicação ao lado, o que a princípio me confundiu bastante para entender o que elas se referiam, mas depois entendi que se tratava de algo intencional para que a gente pudesse refletir de forma individual sobre a percepção de cada item, o que achei bem legal para que possamos fugir do padrão e nos sentir também como parte do projeto. Ah, e uma outra informação é que o Instituto recebe turmas escolares, então caso você mora em Recife, pode se planejar nesse sentido. Acho que vale muito a pena. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo um pouco de todo o cenário colorido da exposição principal, ainda podemos perceber o contraste com a arquitetura original do Instituto, que foi pensada de maneira mais clássica e igualmente linda. Agora foi hora de conhecer um novo espaço. Deixaram também um espaço mais específico voltado para a mãe dos gêmeos, Dona Margarida. Ela que também é muito criativa, assim como seus filhos, mesmo que de forma diferente, já que tem um certo destaque com relação à costura ao invés das obras mais modernas que vimos anteriormente. Nesse espaço encontramos itens diversos que foram desde tapetes até bonecas de pano, um artesanato delicado e também muito bonito. O significado de ter um espaço como esse é bem legal, já que normalmente uma senhora simples como ela não teria oportunidade de estar em uma exposição tão grande, mesmo que sua arte também seja grandiosa. Mas os filhos decidiram dar a ela o destaque merecido, ressaltando que todo sucesso conquistado por eles é também fruto da criação recebida, que desde a infância valorizou a criatividade e apoiou a mesma como era possível no contexto vivido. Se você é do tipo que gosta de uma arte mais clássica, calma que ainda tem bastante coisa para ver. Seguimos para essa outra galeria onde estão elementos do acervo pessoal de Ricardo Brenan, incluindo itens arquitetônicos e históricos que não passam despercebidos ao longo da visita. Após isso, seguimos por um corredor também repleto de obras de arte, incluindo principalmente exemplares de culturas gregas. Nessa mesma área, podemos admirar o jardim onde não podemos acessar, mas tudo fica bem pertinho para que possamos visualizar a partir do corredor mesmo. Ah, e uma informação importante, aqui nessa área tem uma lanchonete, onde pode fazer um lanche rápido em meio à visita. Não consegui gravar por estar bem cheia no momento em que passei, mas fica como sugestão para vocês. Tinha alguns doces e bolos que pareciam estar deliciosos. Lembra que logo no início dessa visita nós seguimos pelo lado esquerdo? Agora foi o momento de voltar um pouquinho e ir pelo lado direito, onde encontramos o Museu das Armas, um acervo específico que vai conseguir visitar em qualquer momento quando estiver passando pelo Instituto Ricardo Brenan, pois esta já não se trata de uma exposição itinerante, e sim fixa. Por lá, há cerca de 4 mil peças de origens diversas, incluindo até mesmo peças da época medieval, como armaduras, completas e lanças. Inclusive, a curiosidade é que ao longo da Era Medieval, muitas armaduras eram feitas como itens de arte mesmo, sem intenção de que fossem utilizadas em batalhas. Você sabia? Em meio a esse acervo, que é realmente bastante completo, ainda encontramos esculturas e exemplares associadas à arte sacra, formando um espaço bem interessante que indicamos muito que você conheça quando estiver passando por lá. Mas é claro, vá com tempo para que possa conferir tudo de maneira detalhada, assim como fizemos. Esse vídeo vai ficando por aqui e finalizamos mostrando mais um pouco desse acervo tão rico. Esperamos que tenham gostado de conhecer de pertinho junto com a gente. Não deixe de escrever aqui e comentar o que achou. Até a próxima! Tchau! Tchau!